Olá, meus amores, tudo bom? Bom, meninas, resolvi aí gravar pra vocês esse vídeo, falar um pouquinho o que que tá acontecendo, falar algumas coisinhas, eu vou ser breve. Eu gravei um vídeo aí do ruivo, né, falando sobre o ruivo, que eu estava sentindo dor de garganta, que eu estava resfriada. Enfim, meninas, daquele vídeo que já tinha mais ou menos uns dois dias gravado, eu fui piorando, tá? Depois eu joguei aí o vídeo de acabados pra vocês. Então, eu dei uma piorada. Eu creio que eu tô com essa nova gripe, tá? A minha mãe já tem mais ou menos duas semanas que está doente, tá de cama também. Meu pai ontem, ele veio aqui e também disse que está ruim. Ele tomou até um remédio aí, porque ele estava com muita dor no corpo. As minhas filhas ficaram doentes, a Emanuele, a Antonelli. Enfim, meninas, eu fiquei muito mal, tá? E os sintomas são sintomas estranhos, tá? Eu comecei a ter sintomas, faz muito tempo que eu comecei a ter os sintomas, mas eu achava que era por causa da hemorragia, que eu, como eu disse aí pra vocês, eu tô nesse período aí de hemorragia, tô fazendo, não tô fazendo tratamento, mas eu estou fazendo exames. Então, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo falando, tá? Melhor sobre os sintomas, deixa aqui abaixo. Mas eu comecei a ficar muito estranha e foi piorando. Tanto que, se vocês verem aí minha cara, eu não tô colocando filtro aí no vídeo. Eu creio que eu esteja pior que tá aí na imagem, tá? Porque tá bem claro, então a imagem tá bem nítida, mas eu estou bem acabada, bem destruída. Eu limpei aqui o meu quarto, porque independente de ficar, se tá bem ou não, tem que sempre continuar, mas tá difícil, porque a febre tem sido intensa, dores no corpo têm sido intensas, mas a gente não pode parar. Então, meninas, teve algumas pessoas que me fizeram pergunta no YouTube, perguntando sobre o cabelo, né? Se eu sofri algum corte químico, por isso que eu cortei o cabelo. Gente, eu sofri um corte químico, eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, que foi aqui na costeleta, porque meu cabelo tá preso, mas a minha costeleta, quando eu fiz o... como é que se diz? A Global, e depois de uns meses que eu joguei a tinta, que eu não tinha jogado tinta nenhuma, eu tava com aquele cabelo descolorido e joguei uma tinta, que é a da Coleston. Deu corte químico, mas só que assim, só essa parte aqui, ó, tanto que já cresceu, ó. Se vocês forem aí nos vídeos atrás, que eu falo, né, do corte químico, isso aqui meu caiu, ó, isso aqui que caiu, tá? Aqui assim, mais ou menos aqui, ó. Cortou aqui e partiu meu cabelo. Na época meu cabelo tava mais ou menos aqui, né? Então, depois ali eu não tive mais corte químico, tá bom? Eu fui cortando o cabelo, eu tô respondendo, tá, meninas? Porque eu gosto de falar assim no vídeo. Eu acho melhor do que escrever, tá? Escrever, às vezes a gente escreve, mas às vezes as pessoas não entendem muito, né? Então, assim, eu fui cortando mesmo o cabelo, tá? Porque eu tava numa fase muito difícil, como eu ainda estou, mas só que assim, eu tava muito agoniada com aquele cabelo descolorido, descolorido, as pontas estavam muito ressecadas, eu fiz um mini long bob e fiquei um tempo, depois eu não gostei mais, aí eu tive que cortar, depois eu cortei chanel, depois eu tive que cortar de novo, porque eu queria, assim, ficar com o cabelo mais curto, mais prático. Então, assim, eu sofri o corte químico em 2020 pra 2021, eu creio, tá? Porque foi o final de ano de 2020, eu creio que foi em novembro que eu sofri um corte químico, tá? De 2020, estamos em 2022, tá, meninas? Então, não... É, o cabelo eu tô cortando por causa... Porque, ah, meninas, eu não tô afim, assim, piorou agora, né? Eu não tô bem, eu tô doente, mas quando eu comecei a cortar, porque eu realmente tava querendo cortar o cabelo, até falei pra vocês nos últimos vídeos, tô querendo deixar meu cabelo crescer, tá? Mas eu sempre vou continuar cortando pontinha, se eu quiser acertar as pontinhas, eu vou continuar acertando, tá? Agora meu cabelo tá um chanel meio repicado, porque é mais leve, mais fácil pra cuidar no momento que eu estou passando. Mas, enfim, eu espero ter respondido. Mas eu tô doente, meninas, muito mal. Uma dor no corpo, muito grande, febre, tá? E, enfim... Então, eu resolvi gravar, falar um pouquinho com vocês, porque eu sou muito transparente. Outra coisa, me responderam... Tá difícil até pra falar, meninas, eu tô muito cansada. Não cansaço, sim, sabe? Mas um cansaço, um sono muito grande. Me fizeram uma pergunta... Sobre cabelo também, tá? Se eu tô gostando de usar os produtos da... Da seda, que eu mostrei ali no vídeo de comprinha. Bom, meninas, eu tô gostando do shampoo, tá? Da seda. E sempre estão me fazendo perguntas, tá? No meu direct, falar da baba de caracol também, da abelha rainha, que é esse sérum aqui. Deixa eu passar pra vocês. Tá, meninas, se vocês quiserem que mais profilente eu venha falar sobre ele, deixa aqui abaixo. Me perguntaram sobre ele. Eu tô usando a princípio, tá, meninas? Eu uso de dia e de noite. E também me perguntaram sobre o time reverse, tá? Da rainha também. Que pra mim é um creminho, tá? Eu vou já falar aqui a princípio. Eu não vejo nada de melhor em nada, tá bom? Então, ele fala que tem colágeno e tal, e ele é regenerador facial. Eu não senti diferença nesse produto aqui, tá bom? Mas eu vou continuar usando. Já faz um tempinho que eu comprei. Mas eu tô usando, assim, mais como creme básico, tá? Porque eu estou sem creme, meninas. Eu precisava até comprar um creme pro rosto, mas... Eu tô sem cabeça agora pra sair. Eu comprei algumas coisinhas aí nas algumas revistas. Esqueci de comprar um creme pro rosto, porque eu queria comprar o da... Da Tracta. Minha mãe tá usando Tracta e ela tá se dando muito bem. Eu queria comprar o da Tracta também, durante o dia e durante a noite. Eu não queria usar outro. Eu tava até olhando o da Avon. Mas só que eu... Eu dei uma cansada de usar creme facial da Avon. Eu dei uma enjoada também. Parece que meu rosto acostumou. E... Enfim, meninas. Eu não sei quando que eu vou voltar aí com os vídeos, tá? Eu quero falar mais sobre essa doença, tá? Eu tô querendo gravar mais um vídeo falando mais dos sintomas que eu tive. Que é bem estranho. Mas todo mundo tá aí doente. A minha família tá toda doente. Meu pai, minha mãe, meus dois filhos. Meu filho trabalha à noite, tá doente, tá trabalhando. Meu marido ficou ruim ontem. Eu tô já tem mais ou menos aí... Mais de duas, quase duas semanas que eu estou assim. Mas foi piorando, agravando nessa semana agora. Foi piorando a minha situação. Mas enfim, meninas. Eu resolvi gravar aqui. Mostrar, né? Porque às vezes a gente mostra a gente linda, maravilhosa, feliz, né? Mas eu vejo que esse tipo de vídeo é muito importante pra gente também falar a verdade. Mostrar a transparência da gente. Mas voltando... Pera aí, meninas. Eu tô com o almoço no fogo. Eu vou dar uma desligada e vou voltar aqui e falar com vocês. Pera aí. Então, gente. Eu desliguei lá o fogão. Porque mesmo a gente doente, a gente tem que cuidar de casa, né? Fazer comida e tal. Agora mesmo eu vou tomar um banho. Eu vou lavar o cabelo. Porque eu tô destruída, como vocês estão vendo aí. Eu preciso tomar um banho. E vou ver o que eu vou fazer da vida. Eu acho que eu vou na minha mãe. Porque faz mais de duas semanas, meninas, que eu não vejo a minha mãe. Minha mãe tá doente também. E... Não tem mais o que pegar, né? Porque se ela... Ela tá doente, eu tô doente. Não tem nem como, né? Falar, ah, eu não vou. Porque, gente, faz duas semanas. Desde quando eu cheguei de viagem. Eu vi uma vez só a minha mãe. Depois eu não vi mais a minha mãe. E minha mãe já tava com a depressão atacada. E depois de uns quatro dias, ela começou a ficar doente. E eu já tava ficando ruim também. Enfim... Eu vi a minha mãe uma vez, assim, de relance. E os outros dias que eu fui na casa dela, ela não tava em casa. Eu fiquei lá um pouquinho. Depois eu vim embora. Eu ia embora. E então, assim... Ai, meu Deus. É tanta coisa pra falar aqui no vídeo. Mas, assim... Eu quero fazer um vídeo específico falando das... Dos sintomas que eu tive. Tá bom? Sobre essa nova doença. Essa nova variante aí. A única coisa que eu posso falar pra vocês... Se cuidem, meninas. Se cuidem. E... Não se culpem. Tá bom? Porque, às vezes, a gente se culpa. Tá? A gente se culpa demais. Ah, eu fiquei doente. Olha, vou falar um algo pra vocês. É isso que eu escutei ontem da minha tia. Minha tia falou assim... Minha filha, Elisa. É... A gente não escolhe pra ficar doente. A gente fica doente porque a gente vive no mundo. A gente passa por situações e momentos difíceis. Foi o que a minha tia me disse, gente. Porque eu tava me sentindo muito culpada por ter ficado doente. E achando que eu tinha passado pra todo mundo. E não. As meninas já começou a apresentar sintomas também. Entendeu? E eu não sei se foi da viagem que eu peguei. A gente viajou. A gente fez paradas, né? Nas viagens. A gente saiu pra lugares. Eu não sei se eu peguei lá. Se eu peguei aqui. Eu não sei. Mas, enfim. Estão falando que isso aí pega no ar. É igual gripe. Pega no ar, né? Mas eu não quero estender muito sobre isso. Porque eu vou fazer um vídeo falando dos primeiros sintomas que eu tive. Tá bom? Mas, assim. Não se culpem. Não se culpem. Tá bom? Eu tava me sentindo culpada. Eu chorei muito. Muito. Porque eu fiquei mal. Porque eu não tava conseguindo dar conta das coisas. Eu fazia as coisas. Quando chegava a tarde eu me jogava na cama. Eu não conseguia ter forças. Então, não se culpem. A princípio, tá? Eu preciso retomar. Eu tenho duas crianças. Que dependem de mim. Gente, eu tô destruída. Tô destruída. Tô rindo. Tô difícil. A gente passa por certos momentos em nossas vidas, né? Mas, graças a Deus. Eu tenho fé, meninas. Que tudo isso que a gente tá vivendo hoje no nosso mundo. É pro nosso crescimento espiritual. E pro nosso crescimento interior. Tá? Isso faz nos refletir que a gente não é nada sem Deus. A gente não é ninguém. Então, isso que tá acontecendo no mundo não é pra nossa derrota. Mas pra nos deixar mais forte, tá? Eu penso dessa forma. Eu sofro porque eu gostaria de poder fazer mais pelas pessoas. Pela minha família. Pela minha casa. E eu não consigo. Mas, enfim. Eu só falo isso pra vocês aí que estão me assistindo. Principalmente as mulheres que se cobram demais. Meninas. Não se cobrem se vocês ficarem doentes de alguma coisa. Independente se for essa gripe ou não. Ou alguma outra coisa. Não se cobrem. Porque eu tava me cobrando muito. E isso tá acabando comigo. Tá? Mas, enfim. Eu também quero responder um algo. Me fizeram mais duas perguntas no meu direct, gente. Uma é perguntando sobre pincéis. Pra mim fazer um vídeo mostrando pincéis. Quais são os pincéis que eu tenho. Quais pincéis que eu uso. Também fizeram perguntas, assim, sobre a base que eu tô usando. Sobre a Glow Real da Avon. Pra me falar mais um pouquinho dela. Falar sobre as bases do pó que eu uso. Meninas. Eu vou fazer esses vídeos, tá? Mas, assim, a princípio. Os meus pincéis são baratinhos, tá? Eu não uso pincéis caros. Claro que eu comprei alguns aqui. Eu paguei um pouco caro. Mas, hoje, tá bem barato. Eu vi um kit de pincel desse aqui. Não esse, exatamente, tá? É um de sereia, eu não tenho. Aqui na lojinha daqui da minha cidade. Tá custando R$27,00 um pacote. Eu creio que é com R$10,00. Esse aqui, na época, meninas. Eu paguei R$7,00 alguma coisa. Eu achei caro num pincel, tá? Mas, enfim. Esse é diferente, ó. Como vocês podem ver. Esse aqui, ó. Da Miss Friend. Eu paguei um pouquinho caro também. Porque já faz tempo, meninas. Mas, hoje em dia, tem baratos mais... Tem pincéis mais baratos, acessível, tá bom? Esse aqui eu paguei um pouco caro. Esse aqui é da Miss Friend. Ou Miss Lari. É Friend. Eu paguei um pouquinho caro nesse aqui. Porque faz muito tempo que eu tenho. Bom, meninas. Eu não comprei pincéis novos. Eu preciso até comprar, tá bom? Mas os meus pincéis são baratos. Mas existe, hoje em dia, em lojas aqui na minha cidade. Que tem pincéis caros e pincéis baratos. Claro que os mais, assim, mais de qualidade são um pouco mais caros, tá? Esses, assim, de rabinho de sereia. Que já foram tops. Que eu lembro que quando a gente ia em lojinhas aí, custava R$100, R$100 e poucos. Hoje eles custam R$30, em média R$30, R$40, tá bom? Com R$10 pincéis. Meninas, tô falando baixo. Me perdoem. Mas eu não consigo falar mais alto que isso aqui, tá bom? Enfim, esse aqui, ó. Esse aqui que eu comprei no Aliexpress. É um kit. Na época quando eu comprei, eu creio que eu paguei R$45. É o que eu tenho hoje, tá? Eu preciso comprar pincéis. Mas não vai ser pra agora. Mas a base, vou falar um pouquinho aqui da base. Já que a gente tá gravando aqui, falando um pouquinho. Que eu não ia gravar, mas eu resolvi mostrar aí a realidade, a cara aí. Glow Real da Cola Trend. É uma base excelente. De cobertura média. Você consegue construir camada. É uma base muito bonita pro dia a dia. Pra noite, pro dia. Mas assim, eu gosto de usar ela durante o dia. Porque ela dá um glow, realmente. A pele fica mais iluminada. Eu que tô com essa cara de acabada. Eu nem sei se hoje eu vou me maquiar. Eu só vou usar um filtro solar mesmo, meninas. Porque eu não tô bem. Tá? Mas assim, a princípio, é uma base barata. Boa. De cobertura boa. Tá? Estou gostando muito dessa base. E eu tenho outras aqui, tá, meninas? Como essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, que é a Ruby Rose Natural Look. Essa aqui, ela é mais clara do que eu tô na minha pele. Mas é uma base excelente de cobertura, tá? Eu uso um pouquinho nas olheiras. Quando eu uso ela, infelizmente, eu não consegui comprar do tom certo na minha pele. Mas é uma base muito boa. Ela tá no fim. Mas eu só tô usando com corretivo, tá, meninas? E também perguntado sobre o meu iluminador. Eu tenho alguns iluminadores, tá? Eu não tenho muitos, mas eu tenho alguns só. Que pra frente, eu quero até fazer um vídeo sobre o iluminador. Eu tenho esse aqui da Ruby Rose, que ele tá bem velhinho, tá bem gasto. Eu tenho esse bronzer da Avon, que eu tô quebrando as bolinhas pra usá-lo. Eu tenho algumas coisinhas aqui, meninas, que me perguntaram, né, sobre o iluminador e bronze. Eu tenho esse aqui, ó, bem grandão. Eu também tô usando esse aqui, ó, que é um iluminador e blush. Ai, meninas, é tanta coisa. Esse aqui, ó, da SP Colors. É muito lindo. Então, assim, eu tenho alguns, tá? E espero ter respondido aí. Muitas pessoas me perguntam sobre maquiagem. Enfim, meninas, é isso, tá? A princípio, eu não sei quando que eu vou voltar com os vídeos. Eu vou me recuperar, tá? Eu não tô bem. E eu vou sempre tentar gravar vídeos, assim, reais pra vocês. Se eu consigo, tá, meninas? Porque ontem eu não consegui gravar. Eu apostei aí um vídeo de acabado. Já tava gravado. Já tinha uns dois ou três dias. Eu não lembro agora. Eu tava até meio com a voz ruim também. Eu já tava ruim. Então, eu resolvi gravar aqui e falar um pouquinho pra vocês como é que eu estou. Eu não sei como é que vai ficar aí o andamento do canal. Mas eu vou me recuperar. Mas eu vou trazer vídeos, sim, pra vocês. E mais pra frente eu vou falar os sintomas dessa nova variante aí que eu tive, tá? Eu não fui no médico. Mas tudo indica que seja, sim, pelos sintomas. Tá bom? Então, é isso, meninas. Vou tomar um banho e vou entrar em contato aí com a minha mãe. Porque eu vou lá visitá-la. Olha como é que eu tô. Acho que eu envelheci uns 30 anos. Olha só isso aqui. Isso aqui, ó. A gente não é nada, né, meninas? A gente não é nada. Eu lavo meu cabelo. Vou fazer uma reconstrução nele. Ele tá caindo um pouco. Não muito, mas tá caindo. E eu fiz umas comprinhas aí. Vamos ver se chega aí os produtos que eu peguei. Tô até tremendo, meninas. Tô cansada, meu braço tá bem cansado. Eu fiz umas comprinhas. E mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar me animar aqui. Eu vou tomar um banho. Vou pentear o meu cabelo. Mas só que a princípio, meninas. Cuide-se. Cuide-se, tá? E se acontecer alguma coisa de vocês ficarem doentes, não se cobrem, não se culpem. É isso. Por isso que eu resolvi mais falar sobre esse assunto. Porque quando a gente tá doente, a gente se sente limitado. Né? Então... Vamos ter força e fé que tudo vai dar certo, tá? E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí